Olá meus amigos e amigas, espero encontrar vocês com muita alegria, muita paz, muito amor. Hoje eu quero ensinar para vocês a forma mais linda de tocar Guarânia. E muito simples e também funciona como um exercício, né? Ela é uma forma de tocar, mas também de exercitar a mudança do acorde na hora exata, tá bom? É uma forma muito bonita, qualquer Guarânia você vai tocar dessa forma, muito fácil de pegar, muito fácil mesmo. Porém, ela é fácil de pegar, mas precisa que você realmente queira aprender, tá? Porque se você não tentar, se você olhar uma vez a metade do vídeo, você não vai aprender. Você tem que ver o vídeo todo para você entender direito o que estou fazendo, tá bom? Olha só, você vai fazer isso aqui, olha. Sol, Si e Mi vai ser puxada, essas três primas, cordas, as cordas primeiras vão ser puxadas por três dedos. Anelar, médio, indicador. O anelar na corda Mi, o médio na corda Si e o indicador na corda Sol. O polegar no bordão, tá bom? Indico todo o acorde que você for, o polegar vai estar lá no bordão, tá? Tocando, então vai fazer assim, você vai puxar o polegar e os três dedos nas três cordas primas, ó, dessa forma. Você puxou aqui no Mi, você escorrega o polegar, até o que você quiser, tá bom? Aí você sobe aqui, ó, primeira, segunda, terceira, aí bate de novo o polegar. Nessa hora, nessa hora aqui, você vai mudar de acordo, você vai fazer assim, ó. Entendeu? Ó. O início da batida é puxando e o final também é puxando, para identificar o compasso, olha. Então, o que acontece? Você puxou, escorregou o polegar e sobe, um, dois, três, aí mudou, ó. Mudou o acorde, puxou de novo. Agora o que você faz? Só escorrega, um, dois, três, aí mudou, puxou de novo. O que você faz? Escorregou, um, dois, três, de novo. Aí vai puxar. Então, você tá aqui, ó, escorregou, um, dois, três, aí mudou, puxou. Aí escorregou, um, dois, três, aí o que você faz? Mudou e puxou, aí escorregou, um, dois, três, aí o que você faz? Puxou, tá bom? Aí o que você faz? Um, escorregou, um, dois, três, aí puxou. Escorregou, um, dois, três, aí puxou, escorregou, um, dois, três, puxou. Se você tiver dificuldade de fazer esse acorde com pestana, não faça. É só um exemplo que eu tô, você pode treinar só aqui, ó. Pode mudar de tom, pode fazer aqui, ó. Pode fazer aqui, ó. Tá certo? Isso é uma guarânia e eu vou te mostrar o que essa guarânia pode fazer mais pra você. Você pode tocar aqui, ó, por exemplo. Lá vai a xalana, bem longe se vai. Tá? Agora se você acelerar essa guarânia. Tá, ó. Loura do carro branco. Essa música, ela tem uma batida de polca. Mas quando você acelera, isso aqui que eu tô te ensinando, é um exercício, é uma batida com exercício de mudança de acorde e exercício da polca paraguaia. Então o que você faz? Puxa, veja bem, as três de baixo junto com o polegar, escorrega o polegar e sobe. Ó, um, dois, três, mudou. Puxou, escorregou. Um, dois, três, mudou. Puxou, escorregou. Um, dois, três, mudou. Puxou. Só depois que você muda o acorde é que você conclui o compasso, entende? Você iniciou aqui, ó. Iniciou, escorregou. Um, dois, três. Agora você tem tempo pra mudar e puxar. Aí escorregou. Um, dois, três. Você tem tempo pra mudar e puxar, ok? E assim vai concluindo. Aí você vai ensaiar, vai fazer, ó. Aí depois você acelera e vira a polca paraguaia, né? Você vai cantar, viajando pra Mato Grosso, também, né? Aquela lá que eu não sei essa música. Essa música é a melodia da Loira do Carro Branco, né? Daniel e Samuel. Aí tem muitas, muitas músicas nessa batida polca, né? Muito bacana. Aqui você vai poder tocar... Vai poder tocar galopeira, né? Vai poder tocar galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Vai, né? Vai poder tocar galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Muito fácil. Gente, fácil demais. A questão eu vou dizer pra vocês o que acontece. Quem tá aprendendo tem dúvida demais, não é? Olha, vocês têm uma dúvida que é muito simples de tirar ela. Veja bem, a dúvida do tom original. Não existe tom original de música, tá? O tom, ele não é da música. O tom é da voz, tá? O meu registro de voz. Eu pego o tom que o Zezé de Camargo gravou, mas o meu registro de voz não é o dele, eu não vou tocar a música no Mi, onde ele gravou. Eu vou baixar ela, né? Eu posso baixar ela pro Sol, né? Posso baixar ela pro Sol. Quer dizer, eu tô no Mi. Eu tô no Mi, eu posso baixar ela pro Dó, tá? Se eu vier pro Sol, eu tô aumentando. Porque no Sol, se eu vier pro Sol... Tem uma técnica também. Muitas vezes o tom do cantor tá tão alto que você canta o oitavado, ou então aumentando um tom, já canta o oitavado e fica legal. Mas isso é mais complicado pra explicar pra vocês. Baixando, mais fácil. Se o cara gravou em mim e a minha voz não é igual a dele, não tem a mesma elasticidade, a mesma altura, o mesmo alcance, eu baixo pra Dó. Eu poderia baixar pra Ré. Pra Dó. Né? Pronto. Beleza. Então, a música não tem um tom. Quem tem um tom é a voz. Olha, a voz do Amado Batista, não precisa baixar tom nem subir. A voz dele é uma voz média que todo mundo alcança, não é verdade? O Roberto Carlos também. Né? Já o Zezé Bruno Marrões e o Tão Chororó é outra coisa. O pessoal canta bem alto e você não vai alcançar. Né? Se ele gravar uma música, por exemplo, a Rami, a música é o Amor, né? Você não vai alcançar. Então, você baixa ela pro Lá maior, baixa pro Sol. Esse tom, ele não muda nada na música. Ele é a mesma coisa, a mesma qualidade. Os próprios cantores fazem isso. No CD, ele colocou no Dó, mas cantando ao vivo, como desgasta mais a voz devido ao tempo, o ar livre, aquela brisa e tal, ele canta em outro tom. O cara gravou aqui no Dó, canta no Lá, ao vivo, tá? Às vezes ele gravou no Sol, no CD, tá? No Sol maior, mas ao vivo ele canta aqui um tom a menos. Porque ele tá exposto ao vento, tá? No meio do tempo. Então, lá no CD, lá no estúdio, ele tava dentro de uma gabine fechada, sem ruídos nenhum, e lá ele soltou a voz e fez bonito. Mas ao vivo, às vezes, muitos deles diminuem o tom, não tem nenhum problema, você não vê diferença nisso. E nem existe, tá bom? Então, essas dúvidas aí, é melhor você nem começar, nem pensar nisso. Bota na tua cabeça que não existe um tom original de música, existe a voz. O tom é pra voz, não é pra música. A música é a letra, a melodia, a harmonia, os acordes são da música também. Agora, o tom, o tom em si, a altura, é da sua garganta, das suas cordas vocais, do seu pulmão, tá bom? É isso. Então, gente, eu espero que vocês peguem com facilidade. Essa guaranha tá linda, ó. Isso aqui ligado pra uma caixa de som, ó. Isso fica bonito demais. Bom, espero que vocês gostem desse vídeo. Que vocês deixem aí seu like, compartilhem, se inscrevam. Eu só tenho que te agradecer e pedir a Deus que te proteja, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Aprendam rápido aí. Coloquem os comentários aí pra eu me ver, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Deixe seu like aí, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal. Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor. Se inscreva em meu canal. Muito obrigado.